Música Lembramos nosso começo como se fosse hoje. Durante esses anos, construímos Credibilidade, o maior patrimônio que o jornal pode oferecer a seus leitores e anunciantes. Música Inovações e conquistas sempre fizeram parte da história do jornal A Sua Voz. O profissionalismo e a dedicação da equipe A Sua Voz é que faz o jornal ser lido, respeitado e valorizado. Música A força que nos trouxe até aqui, continua presente e nos levará ainda mais longe. Música Somos um jornal que participa, acredita e realiza. Somos o que você lê, sente, debate, curte e compartilha. Somos o que você vive. Música Somos a voz entre você e o que acontece na região. A voz da sua história. Somos a voz da cultura, economia, política, saúde, educação, esporte, lazer. Somos a sua voz. Música O conteúdo é a nossa aproximação com você. E nosso editorial é nosso jeito de ser. Fazemos comunicação. E tudo que a gente faz é pensando em você. Música No passado, trabalhamos e acreditamos muito que tudo poderia ser possível. E para construir este presente, preservamos valores, como a honestidade, o respeito e o compromisso com o leitor. E para o futuro, nosso sonho é ainda maior. Apresentar novos projetos. Apresentar novos projetos e novas formas de comunicar. Conte conosco. Sabemos fazer comunicação. E você é quem nos inspira. Música Jornal a sua voz. Há sete anos, em sua companhia. Música Jornal a sua voz. Música Jornal a sua voz. Jornal a sua voz.